Na noite desta quarta-feira, policiais militares do 1º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência em uma academia onde um indivíduo havia sido flagrado por dois delegados da Polícia Civil, importunando sexualmente quatro mulheres. De acordo com informações apuradas no local, uma das vítimas era uma adolescente. Para falar sobre essa ocorrência, vamos falar com o Major Moraes, que é o porta-voz do Comando-Geral da Polícia Militar do Tocantins. Major, bom dia, obrigado pela sua participação aqui conosco. O senhor pode detalhar de como foi essa situação e o que já está se repercutindo no dia de hoje sobre essa ocorrência? Bom dia, Alessandro. A polícia de fato foi acionada pelas testemunhas, Polícia Militar, para chegar ao local e lá foi constatado de fato, o indivíduo estava presente, as testemunhas lá, as vítimas também e o relato foi de que ele teria apalpado de forma libidinosa, com intenções libidinosas, com conotações sexuais, essas vítimas. Esse é um ato de fato reprovável, configura como importunação sexual e deve ser de imediato denunciada. A Polícia Militar tem que ser chamada ao local para inclusive colher essas informações iniciais e alcançar esse autor, se ainda for o caso e ainda for possível, porque ele deve ser conduzido em flagrante, como esse indivíduo foi. Major, qual a orientação que a Polícia Militar do Tocantins passa para a população que nos assiste nesse momento que presenciar um caso como esse, igual foi presenciado pelos dois delegados da Polícia Civil daqui do Tocantins, que de imediato buscaram apoio da Polícia Militar para fazer a detecção do mesmo. Como denunciar? Qual a atitude a ser tomada? E você também que foi vítima, que reconhecer nas imagens, nós vamos mostrar aí agora, como denunciar e procurar para que ele venha também ser punido por esse ato. Primeiro, compreender que a vítima nunca é culpada. Segundo, a prisão deve ser feita de imediato. Qualquer do povo pode fazer isso. Os delegados da Polícia Civil poderiam ter feito isso. Então, qualquer do povo pode fazer de imediato. Prende, segura, chama a Polícia Militar, para não dar tempo dessa pessoa se evadir do local. A Polícia deve ser chamada para concluir esse processo, conduzir adequadamente essa pessoa à Justiça, à Polícia Civil, que vai, de fato, investigar o caso e encaminhar esses indivíduos à Justiça para que respondam pelo crime que cometeram. Esse é um ato reprovável. A sociedade não pode tolerar esse tipo de comportamento. Agora imagina só, Major. Numa academia, onde tem ali dezenas, muitas vezes tem a academia que tem lá quase 100 pessoas malhando ao mesmo tempo, o indivíduo buscar um local desse para cometer esse crime. O que a sociedade pode esperar mais da conduta desse cidadão? É um cidadão, de fato, de conduta questionável. Ele, inclusive, teria cometido o mesmo ato momentos antes em outros estabelecimentos comerciais. Então, não é o estabelecimento comercial o problema, não é a vestimenta das mulheres o problema. O problema, de fato, é um distúrbio de caráter dele, é um distúrbio da personalidade dele. Isso precisa ser corrigido com a lei. Igual nós tocamos aqui no assunto de vestimenta. A mulher pode estar vestida da maneira que for. Se homem nenhum, indivíduo nenhum, tem o direito de sair apalpando. Exatamente. Qualquer toque indesejado, se a vítima não consente com isso, é uma importunação sexual. Deve ser reprovado isso por qualquer pessoa que presenciar e pela própria vítima. Não deve se sentir culpada e deve realmente ter coragem de denunciar, chamar o apoio de quem está próximo e ligar de imediato para a polícia militar. Major, a gente esteve acompanhando essa ocorrência e vimos que uma das vítimas só denunciou que tinha sido tocada após a ação das outras. Ela relatou que se sentiu constrangida. Como conter essa situação e denunciar? Isso é comum de acontecer, a gente precisa normatizar isso, naturalizar isso. As pessoas, ao se verem vítimas de uma situação dessa, precisam se encorajar para denunciar, independente se foi a primeira ou não. Não deve-se esperar que outras pessoas sejam vítimas dos mesmos atos. A gente alerta, inclusive, que esses atos podem evoluir. Se num primeiro caso foi apenas um toque, é provável que em outros casos pode evoluir. Então a primeira vítima, por mais que tenha sido um toque apenas indesejado, deve denunciar para que a gente evite que esses atos sejam evoluídos no futuro e que atinjam outras pessoas. Nós estivemos acompanhando ali o indivíduo, ele identificado como Leandro Siqueira Gomes, de 48 anos, após ser encaminhado para a delegacia pelos policiais militares, junto com as vítimas e testemunhas, foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual, em seguida foi levado ao IML e, posteriormente, foi colocado à disposição do Poder Judiciário na carceragem da Unidade Penal Regional aqui de Palmas. Com imagem direta aqui do primeiro, do Comando Geral da Polícia Militar de Tocantins, eu sou o Alessandro Ferreira, de volta para os estúdios da Agência Tocantins. Com ação do Comando Geral da Polícia Militar de Tocantins, com ação do Comando Geral da Polícia Militar de Tocantins, com ação do Comandante Geral da Polícia Militar de Tocantins. Legenda Adriana Zanotto